A notícia agora é para quem pretende prestar o vestibular da FACTEC, é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Já dá para pedir a isenção ou pelo menos o desconto de 50% na taxa de inscrição, que atualmente é de R$ 84,00. Então eu vou conversar agora com a Larissa Cruz. Olá, Ari, bom dia. Quem pode ter esses benefícios? É isso mesmo, Rodolfo. Bom dia para você e bom dia para quem nos acompanha. Olha, para ter esses benefícios precisa cumprir alguns requisitos, como por exemplo ter a renda familiar de até, no máximo, dois salários mínimos, o que dá um pouco mais de R$ 2.000. Agora, para ter o benefício aí, a isenção, não pagar nada na taxa, precisa estar matriculado na rede municipal e concluir o ensino médio agora em 2023. Ou então também concluir o ensino de jovens e adultos agora em 2023. Agora, para isso, são só 6 mil vagas para isenção, são só 6 mil bolsas. E aí, para isenção é isso e para taxa redução de 50%, o pessoal precisa estar matriculado na rede municipal, na rede estadual e também precisa, desempregados, o pessoal aí que é autônomo também pode participar, aposentados também. Essa daí é ilimitada, tá? O pessoal que se enquadra nos requisitos pode entrar lá, que as vagas são ilimitadas. Para fazer a inscrição e tirar dúvidas, você tem que entrar no site do vestibularfatec.com.br. As inscrições vão até o dia 13 de outubro, até as 3 da tarde o pessoal pode fazer aí, pedir os benefícios e também fazer a inscrição aí para as aulas do próximo ano, né? Rodolfo, é importante o pessoal saber que as FATECs estão oferecendo para fazer a inscrição através de computadores e internet na própria unidade. Então, é só entrar em contato com a unidade próxima de você, fazer aí o seu agendamento, ir até lá que eles vão fazer a inscrição de graça, sem pagar nada, para o pessoal ter aí acesso a estudos e também as aulas aí e os cursos das FATECs de toda a região. Rodolfo, eu volto com você. É isso, muito importante, né? Então, quem não tiver acesso a computador, pode procurar qualquer unidade da FATEC, que também funciona nas ETEX, e fazer a sua inscrição. Então, vestibularfatec.com.br. Quem conseguir fazer de casa já adianta esse processo, né, Lari? Valeu, obrigado pelas informações.